Ligou-me dizendo que ia embora Comigo não iria mais ficar O nosso lance tava dando fora E nem queria tempo pra pensar Jogou todos os planos na janela Achando que brigou com o coração Mas na verdade eu nem gosto dela E nem quero viver na solidão Tô indo pra balada Pra ver a mulherada Ficando louca e descendo até o chão Não quero nem saber Hoje eu vou beber É nóis que tá até o dia amanhecer Vem! Vem comigo, vem dançar Eu boto é pra moer Vou beijar sua boca Te fazer enlouquecer Você vai se amarrar Pode pagar pra ver Você vai colar em mim E nunca mais vai me esquecer Ligou-me dizendo que ia embora Comigo não iria mais ficar O nosso lance tava dando fora E nem queria tempo pra pensar Jogou todos os planos na janela Achando que brigou com o coração Mas na verdade eu nem gosto dela E nem quero viver na solidão Vem! Tô indo pra balada Pra ver a mulherada Ficando louca e descendo até o chão Não quero nem saber Hoje eu vou beber É nóis que tá até o dia amanhecer Vem! 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 Vem dançar Eu boto é pra moer Vou beijar sua boca Te fazer enlouquecer Você vai se amarrar Pode pagar pra ver Você vai colar em mim E nunca mais vai Vem! Vem! Vem dançar Eu boto é pra moer Vou beijar sua boca Te fazer enlouquecer Você vai se amarrar Pode pagar pra ver Você vai colar em mim E nunca mais vai me esquecer E nunca mais vai me esquecer E nunca mais vai me esquecer Obrigado Santa Fé Obrigado Goiânia E nunca mais vai me esquecer 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 E nunca vai me esquecer